Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta discussão sobre o Programa Nacional de Reformas ocorre na altura em que temos realizado o debate sobre as opções estratégicas de longo prazo para o país a que demos o nome de Portugal 2030. Trata-se de um debate que preparamos adequada e atempadamente, tendo para tal iniciado, no final do primeiro semestre de 2017, a auscultação aos mais relevantes e diversificados agentes sociais, económicos e depois políticos também. Com este processo aberto e participado, temos conseguido construir um amplo consenso em torno de uma visão e de uma ambição para Portugal para a próxima década. Uma visão que põe as pessoas no centro das preocupações, que aposta na inovação e nas qualificações, no reforço da competitividade, mas também da coesão das redes urbanas e dos territórios da baixa densidade, e que assegura a sustentabilidade e a valorização dos seus recursos. Para concretizar estes objetivos, Portugal efetivamente precisa de verdadeiras reformas. Mas as reformas democráticas, que nos permitem superar o déficit de qualificação histórico na sociedade portuguesa. As reformas que aumentam a coesão social e territorial. As reformas que impulsionam a competitividade por via da inovação. Para um observador menos atento, poderia parecer até que só agora nos lembrámos das reformas estruturais. Muito pelo contrário, senhoras e senhores deputados. As reformas que enunciei estão em execução desde que chegámos ao Governo. O Programa Nacional de Reformas, que então apresentámos em 2016 e que estamos a executar com os resultados já conhecidos, representou o início desse Programa Reformista de Modernização do País, que deverá agora ser prosseguido durante esta e a próxima década. É com estas medidas inscritas no Programa Nacional de Reformas que estamos a aumentar as qualificações dos portugueses. Com medidas como a dinamização dos Centros Qualifica, que registram cerca de 140 mil adultos inscritos para aumentar as suas qualificações. Ou com o combate ao abandono escolar, cuja taxa desceu já significativamente desde 2014. Estamos a aumentar a inovação na economia, com a aceleração do Portugal 2020, que registra mais de 8 mil milhões de euros de investimentos empresariais aprovados. Ou com o reforço substancial dos investimentos apoiados de média e alta tecnologia. Mas também com a dinamização da transferência de conhecimento entre as universidades e as empresas, que efetivamente está a acontecer com o Programa Interface e com o investimento em IID a retomar uma trajetória de crescimento. Mas o investimento inovador das empresas requer empresas capitalizadas e um sistema financeiro sólido capaz de apoiar esse investimento das empresas. Pelo que o Programa Nacional de Reformas não deixou de endereçar este problema. Hoje, registra-se já o início da redução do endividamento do setor privado na economia portuguesa. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste Programa Nacional de Reformas e em si sentindo inverso ao da austeridade, o que se revelou foram mais importantes as medidas de reforço da coesão social. O aumento do salário mínimo, a atualização do abono de família para um milhão de crianças e jovens, a atualização do complemento solidário para idosos ou das pensões, o que abrangeu 2,8 milhões de pensionistas, permitiram melhorar o rendimento das populações, aumentando a coesão social e dando um importante estímulo à economia, através do aumento da procura dirigida às empresas. Com as medidas constantes do Programa Nacional de Reformas, estamos a promover também a coesão territorial. Depois da paralisia que encontramos, em que nem os projetos se faziam, lançámos o Ferrovia 2020, um programa ambicioso de modernização e construção de via ferroviária em cerca de metade da rede nacional, das quais temos mais de 300 km de obras no terreno, num ritmo que continuará a desenvolver-se até 2020. Os metropolitanos de Lisboa e do Porto verão as suas redes expandidas e será renovado o material circulante, com um investimento que ultrapassa os 450 milhões de euros. Os territórios do interior, que desde o início da legislatura elegemos como prioridade, são centrais na ação governativa. Completámos a reforma da floresta, que tínhamos lançado muito antes dos incêndios do verão passado, e reforçámos, reformando o sistema de proteção civil, com aumento de meios, com o lançamento de programas de segurança das populações. O Programa Nacional de Reformas, que está hoje em discussão, é um documento com coerência estrutural. Coerência estrutural, com o passado recente, pois vem dar sequência às reformas iniciadas em 2016 e que estão hoje a permitir alcançar os bons resultados que são conhecidos no campo económico e social, mas também a favorecer os resultados na perspectiva orçamental. Coerência estrutural para o futuro, pois o designio maior é continuar o caminho de coesão e convergência que já demonstramos conseguir alcançar, com o Portugal 2030 que queremos desenvolver na próxima década. É um documento que conjuga ambição com realismo, crescimento com sustentabilidade, reformas com equidade, para que Portugal seja um país, finalmente, com mais crescimento, melhor emprego e maior igualdade. Muito obrigado.